Para você escolher qual seria exibida primeiro. A reportagem sobre os corredores de ônibus e a outra reportagem, que também é muito importante, sobre a poupança e sobre você se preparar financeiramente, economicamente, planejamento. Você vai ver agora o BT escolhido por 86% dos votos. Se você é daquelas pessoas que gastam ou poupa dinheiro, se preocupa, está cheio de dívidas. Tem um estudo que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que 13% dos brasileiros têm usado a poupança até para pagar contas. E de acordo com especialistas, para evitar dívidas, a melhor dica ainda é o planejamento. Balança. O Marco Antônio tem um compromisso todo mês. Reserva algum dinheiro para a poupança. Por mim mesmo eu comecei, não, falei, não, vamos policiar. Todo mês eu faço minha planilha, vejo lá quanto que eu vou gastar, quanto que dá para mim poupar e todo mês eu vou lá e põe na conta. Nos três primeiros meses é difícil, você começa a pensar em tirar um pouquinho, falar, não, se eu tirar um pouquinho ali para me comprar um negócio, dá. Mas aí depois você embala e já torna rotineiro e todo mês você paga as contas e já poupa já. Com tanta disciplina, ele conseguiu pagar à vista a carteira de habilitação e tendo um bom desconto. Agora ele tem outro objetivo. Desde que eu completei a maioridade eu já tinha como objetivo a CNH. Porque agora o meu próximo objetivo é a minha moto, que também eu estou pensando já em juntar, já comecei na verdade, que assim eu acho que eu consigo eliminar bastante o valor dela dando uma boa entrada. E olha que diante da atual crise é difícil guardar um dinheirinho na poupança. E quando é possível, muita gente gasta na primeira necessidade. Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas mostra que 13% dos brasileiros têm usado a poupança até para pagar contas. Este especialista explica que apesar do rendimento não ser tão alto, vale a pena se esforçar. É importante as pessoas terem consciência que poupar você garante um futuro. A gente nunca sabe o que vai acontecer ali na frente. Então, quanto mais você guarda, mais você traz de garantia para você e para a sua família. E quem não tem a disciplina procura uma forma de se autodisciplinar. Então, a poupança programada é uma forma de se disciplinar e tem outras ferramentas também que o próprio banco pode ofertar para o cliente. Se ainda restam dúvidas, uma dica é fazer a simulação na calculadora do Banco Central, disponível para qualquer pessoa. Dá uma olhada. Se você aplicar R$ 200,00 em um ano, o rendimento será de R$ 58,75. Existem ferramentas no próprio site que você pode entrar de fácil acesso, lança o valor que você pode pagar ou depositar mensalmente. E você tem uma projeção de quanto você teria ao longo do tempo.